Antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo é somente para entretenimento. Eu apenas mostro o que aconteceu e em momento algum incentiva a instalação de malgras ou afirmo qual antivírus é o melhor para você. Há um tempinho atrás, eu postei o primeiro vídeo de um novo quadro aqui do canal, a batalha de vírus versus antivírus. Nesse vídeo, eu escolho um dos vírus que eu já testei e executo ele junto de quatro antivírus muito conhecidos na intenção de descobrir qual deles se sai melhor. Vocês parecem ter gostado bastante da ideia. Eu já estou aqui novamente com mais um vírus para batalhar e olha, vou te falar que o resultado quebrou totalmente as minhas expectativas. Então, quem assistiu o meu primeiro vídeo dessa série sabe que eu usei quatro antivírus para batalhar com um vírus específico. Os quatro foram Avast, Avg, Maccalf e Kaspersky. Nessa batalha, o vírus escolhido foi um memze. E os resultados não poderiam ter sido piores. O Maccalf e o Kaspersky foram os que melhor desempenharam em combater as funções mais visíveis do memze. Mas nenhum dos quatro conseguiram evitar a destruição do Windows. E foi pensando nesse resultado que eu decidi adicionar mais um antivírus. Um bem comentado por vocês no meu último vídeo, o Malwarebytes. Eu particularmente não conheço ele e eu não faço ideia do que vai acontecer. Nessa batalha, eu também fiz questão de escolher um vírus visual. Um que jogasse muitas coisas na tela e que ficasse bem visível a sua execução. O famosinho Miss Major. Esse carinha, diferente do memze, traz com ele, além da destruição do Windows, um tema meio creepypasta. Quando executado, reinicia o computador, enche a área de trabalho com ícones de nome. Humanos são saborosos. Muda o plano de fundo pra essa boneca linda aqui e começa a exibir centenas de imagens meio complicadas que eu nem vou me arriscar a mostrar aqui. Você vai ver essa telinha embaçada muitas vezes. O que torna esse vírus tão perigoso é que assim como o Memzi, ele quebra o Windows assim que você reinicia a máquina. Então nem tentem brincar com isso, porque eu não me responsabilizo por nada, ok? Como de praxe, o início é sempre assim. Instalei o Windows 10 em uma máquina virtual, exabilitei as opções de segurança, baixei o Miss Major e o primeiro antivírus, o Avast. Depois de instalado, eu executei o bonitão e logo depois dele reiniciar o meu computador, o plano de fundo mudou, os ícones apareceram, uma música sinistra começou a tocar e as imagens bizarras foram aparecendo. Nesse momento, eu executei o Avast e alguns segundinhos depois, ele começou a soar aquele típico alerta. Só que nada acontecia. Então eu resolvi iniciar um escaneamento pra ver se mudava alguma coisa. E antes mesmo de terminar, olha só quem diria. O Avast aparentemente havia parado a execução do vírus mais rápido do que eu poderia imaginar. Só que não só isso, ele ficou identificando vários problemas por um bom tempo. E depois de escanear mais algumas vezes, eu resolvi reiniciar o computador só pra ver se o Windows ainda continuava vivo. Mas... É... Parece que não deu muito certo. O nosso querido Avast perdeu. Agora que já vimos o Avast resolver parcialmente o problema, chegou a hora de testar o seu irmão gêmeo, o AVG. Eu digo isso, pois além de serem muito parecidos, estes dois aqui são da mesma empresa. Porém, depois de testar, vocês vão ver que eles só se parecem mesmo. Com o Windows restaurado e o Mr. Major baixado, instalei o AvG, executei o vírus e assim que o PC reiniciou, executei uma varredura com o AvG. É, foi um caos fazer isso com tanta imagem na tela. E é por isso que vocês não vão ver muita coisa aqui. Depois de um bom tempo escaneando, aparentemente o AvG encontrou algo. Mas só o que ele conseguiu foi deixar a tela preta. Sim, até ela simplesmente ficou preta. Eu sinceramente não faço ideia do que aconteceu aqui. Mas depois de reiniciar, ficou claro que o AvG não resolveu problema algum. Agora chegava a hora de testar o antivírus sugerido por vocês. O Malwarebytes. Então depois de refazer todo o processo de baixar e instalar o software, eu executei o vírus e assim que ele começou a brincadeira, iniciei um scan. Novamente, você não vai conseguir ver nada aqui. Desculpa. Um tempinho depois escaneando o PC, o Malwarebytes disse ter encontrado 31 itens maliciosos. Porém, depois de colocados na quarentena, nada aconteceu. Eu tentei escanear novamente. Ele acabou encontrando mais 13 itens. Só que assim como os outros 31, nada aconteceu ao removê-los. Um tempinho depois desses scans, algo me pegou de surpresa. Assim como o AvG, a tela apenas ficou preta e nada aconteceu. Só que dessa vez, mesmo reiniciando o computador, a tela ainda continuava assim, sem nada, sem nem mesmo aparecer aquela telinha vermelha. O Malwarebytes perde. Agora o negócio começa a ficar interessante. Chegou a hora de testar um dos antivírus que melhor desempenhou no último vídeo, o Macafe ou o Macafe. Esse daqui conseguiu parar o funcionamento de algumas cargas do MMZ, porém não evitou a destruição do sistema operacional, o que me fez pensar que pelo menos alguma coisa iria acontecer ao testar ele com o Mr. Major. Depois de instalado, executei o vírus e esperei até que ele começasse a exibir aquelas imagens. Só que pra minha surpresa, depois de um certo tempinho esperando, nada aconteceu. Apenas o plano de fundo, ícone e cursor foram alterados. Meio sem entender o que estava acontecendo, iniciei uma varredura pra ver se encontrava alguma coisa. E no meio do processo, nove ameaças foram corrigidas. E depois disso, mais nada foi encontrado no computador. Já muito satisfeito com o resultado, reiniciei o computador. E mais uma vez, o inesperado aconteceu. Além de não aparecer erro algum, o Windows iniciou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Diferente do Mowerbytes, a VG e a Vast, o Macafe, além de neutralizar a parte visual do vírus antes mesmo dela começar, também evitou que ele corrompesse o Windows. Sério, isso foi muito além do que eu esperava. O Macafe venceu o Mr. Major. Kaspersky é um antivírus pago e muito bem avaliado. Ele sempre se encontra no primeiro lugar daquelas listas top 10 antivírus. E é exatamente por isso que eu deixei por último. Quando testei o MMZ, ele se saiu tão bem quanto o Macafe. Parou boa parte do vírus, porém não impediu a destruição do Windows. E sabendo que dessa vez o Macafe conseguiu combater o Mr. Major, as minhas expectativas para o Kaspersky estavam lá no topo. Ao terminar de baixar e instalar esse coleguinha verde, sim, eu comprei. Executei o Mower e deixei o caos começar. Assim que iniciei o Kaspersky, ele disparou vários avisos de Mower. Para todos eles, eu cliquei na opção de desinfectar o computador. Ele parecia ter feito algo, mas nada mudou. Iniciei uma varredura completa, mas quando ela terminou, sim, é isso que você está vendo. O Kaspersky não conseguiu fazer praticamente nada. E o pior, quando eu reiniciei a máquina, o Windows... Um antivírus pago, que sempre está no topo das recomendações, conseguiu fazer menos que o Avast. Eu não consegui acreditar. Dos 5 antivírus, quem poderia imaginar que apenas o Macafe conseguiria combater o Mr. Major? É um resultado que sinceramente eu não esperava. E não, eu não estou dizendo que o Macafe é melhor que o Kaspersky, a Vast ou o AVG. Não. Esse vídeo é apenas para mostrar na prática qual antivírus consegue combater um determinado Mower. A conclusão fica com você. Deixe aqui nos comentários, qual você acha ser o melhor. Ou se você conhece algum antivírus que seja interessante para incluir nessas batalhas. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não tenha feito. Dá um certo trabalhinho fazer esse tipo de vídeo. E seria muito interessante se você me desse essa moral. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri